O Ministério da Saúde lançou nesta semana a campanha de vacinação para crianças e adolescentes. Estamos aqui com a diretora em Vigilância em Saúde para falar sobre essa campanha de como vai estar acontecendo aqui no município de Rolim de Moura. O foco é a poliomielite para crianças menores de 5 anos e a partir de 1 aninho de idade. A polio, que era uma doença que era erradicada, ela retornou em vários países. Nós estamos extremamente preocupados por conta que os pais, infelizmente, deixaram de fazer algumas vacinas nas crianças e a campanha começou no dia 8 e terá como dia nacional dia 20 de agosto. Sobre a polio, Janaína, fala para a gente, as crianças hoje estão comparecendo, como é que está esse calendário, qual é a expectativa para Rolim de Moura para atender esse público? Infelizmente, em relação à vacinação, nós estamos com uma baixa muito grande. Por exemplo, a campanha anterior, que foi a de influência, nós conseguimos alcançar 50% apenas da meta e essa não está sendo diferente. A campanha tem sido bem devagar, bem lenta, mas nós esperamos que, pelo menos no dia 20, que é o dia nacional, que será no sábado, depois nós vamos divulgar aí os horários, as unidades que irão funcionar fazendo essa vacina, que os pais procurem. É super importante que as crianças estejam imunizadas, estejam protegidas, para que a gente não tenha essa doença de volta, que é a poliomielite, que causa sequelas e pode causar óbito. No caso da poliomielite, o público-alvo é formado por crianças menores de 5 anos, mas a campanha também quer atualizar a situação vacinal de menores de 15 anos contra doenças como febre amarela, hepatite, pneumonia, entre outras. A mãe ou o pai que estiver com crianças, com adolescentes, com vacina atrasada, pode procurar as unidades básicas de saúde. O atendimento a crianças e adolescentes é pela manhã, até 11 horas da manhã. E em relação a ACWY, a meningite, inclusive nós tivemos alguns casos esse ano aqui em Rolim de Moura, a vacina será estendida um pouco mais a idade. Então, para menores de 15 anos, estaremos fazendo a vacinação também. A todos os pais, cuidadores das crianças e adolescentes, a gente precisa estar com a vacina em dia para que nós possamos proteger. Infelizmente, algumas doenças têm voltado para o município, para o estado, para o Brasil inteiro, doenças que não tinham quase, agora a gente está tendo um aumento, porque com a pandemia, as crianças e adolescentes ficaram mais em casa. Então, o sistema imunológico é como se estivesse dormido. Agora, as crianças precisam desse reforço vacinal, desse olhar, desse cuidado para que a gente possa proteger eles. Essas vacinas já estão disponíveis em todos os postos da cidade de Rolim de Moura? Sim, nós temos as quatro salas de vacina, então a população que precisar procurar, lembrando que crianças e adolescentes são atendidos pela manhã. E no dia 20 de agosto, nós estaremos fazendo a campanha aqui no sábado, depois nós iremos divulgar os horários. E no dia 20 de agosto, nós iremos.